Para a polícia foi um caso no mínimo inusitado. Márcio Greik Matias da Silva foi preso duas vezes no mesmo dia. Na primeira prisão o homem foi trazido para o quarto distrito, mas os policiais não conseguiram a informação da Secretaria Estadual de Justiça se ele seria ou não fugitivo de alguma penitenciária do Estado. E o acusado foi então liberado. A segunda prisão aconteceu no bairro Lorival Parente. O homem estaria em uma boca de fumo. Desta vez a polícia conseguiu a informação da Secretaria de Justiça. Márcio Greik Matias da Silva é fugitivo da penitenciária Major César Oliveira. Seria acusado de vários assaltos e até assassinatos na zona sul da cidade. Ele conseguiu a liberdade durante o indulto natalino. Saiu da prisão e não voltou mais até esta segunda-feira. Chegamos lá e ele estava dormindo nessa boca de fumo. E foi feita a condução agora à tarde para o quarto distrito. A gente já comunicou a Secretaria de Justiça. E o pessoal da Secretaria de Justiça está vindo para fazer o recambiamento para o Major César Oliveira.